Música 1999 é como se fala Um ótimo ano, um ano maravilhoso, um ano memorável, um ano que tivemos aí, infelizmente, o final da era dos videocassetes. Na verdade, o começo da época dos DVDs, o videocassete ainda tava, ó, tava na doideira ainda, tá ligado? Enfim, o que que é videocassete? Peraí, não é videocassete, videocassete é máquina, idiota, eu vou dar uma puta do caralho. Corta todos os começos, eu esqueci, é VHS, não é videocassete. 1999, meus queridos e minhas queridas, um ano mágico, um ano memorável, um ano que ainda estávamos sendo marcados aí pela era dos VHS, galera. Pois é, isso que vocês estão vendo na minha mão aqui, ó, é raridade total, velho. Temos aqui o Rei Leão de 1994, 95, não sei de quando que é essa fita aqui, mas enfim, ó, que tinha verde. Isso aqui, ó, é um VHS, velho, essa aqui é a coisa mais rara da humanidade, vocês não vão achar uma coisa tão rara quanto essa aqui. Mas isso aqui não é bem tão rara assim, rara isso aqui, velho. Ó, VHS do sexto sentido, show da Xuxa com X, velho, do Satanás. Isso aqui, galera, olha que coisa mais linda, velho. Cara, isso aqui é meio bosta, enfim. Enfim, meus queridos e minhas queridas, eu preciso falar pra vocês, o jogo de hoje tá me deixando de veras empolgado, porque na verdade este jogo aqui já foi lançado faz um tempinho e ele deixou muita gente, aparentemente, de boca aberta. E vocês já vão entender porquê, e eu também, obviamente, porque eu não joguei isso aqui. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu vi os visuais deste game aqui. Eu não quero dar spoiler aqui, porque a gente já vai literalmente começar a jogar este jogo, mas, caras, o visual deste jogo aqui é uma coisa de louco. É absurdo, tá ligado? Enfim, galera. September 1999, ou seja, Setembro de 1999, é um jogo lançado aí pra Steam. Link para a compra está aqui na descrição. E parece que este jogo aí antecede um jogo que foi anunciado aí chamado Dezembro 2000. 2000 de Dezembro, tá ligado? É um jogo feito por um canal aí, que faz também diversos vídeos aí, que ele pega um jogo moderno e transforma num jogo antigo. Inclusive, o editor tá colocando na tela agora uns trechos aí dos vídeos dele. Se liga, cara. Tem Last of Us pra PS1, tá ligado? Uncharted. O cara é louco, o cara é louco, tá ligado? O cara que faz isso é um gênio, velho. Enfim, ele foi o responsável aí, junto com uma equipe, provavelmente, uma equipe de muitas pessoas loucas, tá ligado? Pela criação deste jogo, e eu vou ver agora do que se trata essa parada, porque eu tô me deixando de veras curioso. Então, vamos começar aqui, galera. Setembro 1999. Vamos ver por que esse jogo deu tanto para lá na época que foi lançado. Então, vambora. Feito com Unity, velho. O bagulho já começou. Bem, vocês sabem que quando o jogo é feito com Unity, é porque o bagulho vai... Tem um periquito na minha frente. O jogo mal começou e já tem um periquito na minha frente, tá ligado? A gente já tá controlando. Mano, sério, gente, gente. Rapaz. Gente, isso aqui é um jogo. Isso aqui é um foco em jogo, gente. Isso aqui não é cutscene, não... Eu tô controlando essa parada, velho. Eu não tô zoando. Tudo bem que eu não tenho reflexo, velho. Eu acho que eu sou o Conde Drácula, mas enfim. Tem um periquito olhando pra mim. E tem dois periquitos se beijando aqui, ó. Isso não pegou bem, mas enfim. Galera... Olha esses visuais, velho! Meu Cristo, velho! Isso aqui é lindo demais, cara! Bom, vamos ver, ó. Pelo menos o jogo tem um... Ele tem uma certa colisão aqui. Meu Deus do céu! Olha o que você tá fazendo com o vinho, velho. Bom, temos cigarro, rádio, uma cama aqui, bem bagunçada. Um periquito beijando. Se a gente apertar com o botão direito do mouse, a gente dá um zoom. Esquerda, aparentemente, não faz nada. Aqui tá chovendo. Mano, esse jogo... Eu tô vendo que esse jogo vai dar uma bosta, velho. Não quero nem ver, meu Deus. Cara, eu sinto que eu tô assistindo um... Eu sinto que eu tô assistindo um filme, cara! Mano, isso aqui é tipo a bruxa de Blair, tá ligado, brother? Olha isso, mano! Cacete, mano! Nossa Senhora! Tá, aparentemente não dá pra abrir essa porta. Caramba, ele aqui traiu o outro, velho! Ó, traição aqui nos quadros, velho! Pode isso! Beleza, tem mais vinho aqui, mano! O cara bebe pra cacete, hein, mano! 3h26 da manhã, velho! 18 de setembro de 1999! Um livro aqui, é uma bíblia, é isso? O que que aconteceu? Ué? 1h14 da manhã, 19 de setembro de 1999? Oi? Meu Deus, peraí, peraí, gente! Ai, cacete! Cacete, eu tomei no espaço. Ai, carcaçarola! Mano... Ai, caceta! Tem um vagalume aqui, velho! Mano, tem uns barulhos muito esquisitos. Vocês tão ouvindo esse barulho, velho? Ó, tem uns cabide aqui, velho! Não tem roupa, o cara não tem nada. Eu só moro no quarto, velho! Mano, tô sentindo que eu tô gravando uma... Sei lá, uma... Sabe aquela creepypasta lá do Normal Porn for Normal People? Que é um site lá por nobiza... Ixi! Outra transição, viado! Que porra é essa, velho? Tem polícia aqui na frente ou é impressão minha? Ai, cristo, velho! Abre isso... Abre essa... Abre essa porta! Tão batendo na porta, seu mal-educado! O que você tá... Meu Deus! Puta merda! Mano, olha quanta breja, velho! Meu Deus! Tem um corpo aqui, viado! Tem um fodido corpo aqui, mano! Esse povo tá respirando? Não, óbvio que não, né, velho? Peraí, a gente é um assassino, hein, impressão minha? O cara tá gravando um filme Snuff? Que diabo é isso, mano? Cortou de novo. Isso foi 4 e 5 da manhã. Caralho! Eu acho que alguém tá naqueles dias, velho. Nossa, tá funcionando. Caralho. Mano, eu não quero entrar aqui, velho. Ai. Ai! Nossa! Cacete! Tá, isso é pesado. Isso é pesado. Meu Deus, gente. O que é isso, velho? Sai! Os periquitos ainda estão beijando, velho. Tem uma pessoa trancada aqui. Mas a gente não pode fazer nada. Cortou de novo. Agora eu não tô mais controlando. 4 e 2 da manhã em 30 de setembro. Ai! Caralho, é uma serra elétrica, velho. Ah, porra. Fechou o jogo, velho. Cara. Não, não, não. Sabe o que é pior do que o jogo ser bosta, tá ligado? Tipo, quando um jogo é bosta, beleza. Você sabe o que esperar, velho. Você sabe o que tá vindo pela frente. Você sabe o que vai vir de Obscure. Você sabe o que é previsível o bagulho. Isso aqui não, velho. O que foi isso que eu acabei de jogar, tá ligado? Eu vou ter que abrir isso aqui de novo, cara. Não é possível, mano. Porque o jogo ele fechou sem mais nem menos, tá ligado? Não, não pode ser isso não, velho. Mano, eu sinto que a gente tá acompanhando a história de, sei lá, velho. De um tipo de serial killer, tá ligado? A gente é um assassino. Matamos alguém. A gente tava escondendo um corpo e tinha um policial lá fora. Tipo, o bagulho ele... Ele não é muito explorável, tá ligado? Basicamente se passa num corredor e num quarto, velho. Mas, mano. Atenção aos detalhes disso aqui é absurdo, cara. Olha isso. Dá pra você dar um zoomzinho. Cacete. Não lembro de ter ouvido isso não, velho. Eu acho que você pode fazer o que você quiser dentro desse tempo que tá aqui, tá ligado? Só que você pode basicamente explorar, velho. Eu acho que isso vai ser mais aprofundado ainda na continuação do bagulho, velho. Mano, olha isso aqui, cara. Isso aqui é um filme, velho. Isso aqui é a porra de um filme, velho. Olha esses gráficos. Mano, como esses malucos conseguiram atingir esse efeito, cara? Eu não sei. Mas é exatamente o efeito de fita cassete, velho. É exatamente. Ó, ó. Os bagulhos subindo e descendo, as interferências. Cara, é idêntico, cara. Os caras simularam perfeito uma câmera de mão antiga, velho. Puta que pariu, mano. Parece que eu tô vendo a pegadinha do Faustão aqui, velho. Tô vendo o vídeo cacetado. Daqui a pouco o cara vai tropeçar e pronto, velho. Vai virar um Death Trips em 1999. Aparecendo no Faustão, velho. Ô louco, bicho. Eu não sei o que que avança pra outra fase, tá ligado? Outra fase, entre aspas, né? Pra outra noite aqui, mano. Eu sinto que tem alguma coisa específica que você faz pra avançar, bicho. Tem alguém batendo ainda, velho. Cacete, mano, essa... Cara, só o som do bagulho já te assusta, velho. Esse visual, toda essa ambientação, cara. O bagulho é pesado, ó. Tem uma cruz ali em cima, ó. Tem uma cruz, viado. Coisas que tem esse tipo de coisa, sempre deixa os bagulhos mais pesados pra cacete. Caralho. Caralho. Cara, eu não tô zoando, velho. Esse jogo tá literalmente me deixando arrepiado, velho. Eu não tô zoando. E olha que a gente já viu o que acontece, tá ligado? Tem um cadáver aqui, mano. Eu tô ficando arrepiado com esse jogo, velho. Não tô zoando. Eu acho que são sons, tá ligado? Os barulhos da câmera, as batidas sutis no fundo. Mano, os caras souberam trabalhar o terror pra caralho. Agora eu quero jogar o outro. Fudeu. Porque não lançaram ainda. Eu vou ter que ficar nessa ansiedade fudida, cara. Aparentemente, você tem que esperar mesmo. Não tem nada além disso que você possa fazer. É como se a gente fosse o câmera e serial killers, mano. É basicamente isso, velho. Mano, o pior é esse maluco chorando aqui, velho. Olha isso, velho. Eu queria muito ver o que tá passando, cara. Mas parece que a treta foi feia aqui, velho. Nossa, tem uma mulher... Tem uma mulher perita aqui. Legal. Perdemos o canal. Tá bem que a gente tem um editor pra censurar, velho. Provavelmente ele vai colocar uma coisa muito bonita na frente, cara. Mano, olha isso. Olha aí. Viado. Nossa, agora que eu vi o cara colocou plástico, mano. Que arrombado, velho. Ele é tipo o psicopata americano, tá ligado? O... O Batman, olha lá. Esqueceu. O Christian Bale, velho. Coloca plástico. Não quer sujar a porra nenhuma. Isso aqui é tudo plástico, velho. Tem um monte de perna, braço. Tudo enrolado no plástico, velho. Vai vender isso aqui pro canil depois. Eu não sei o que ele vai fazer com isso aqui, mas beleza. E o pinto tá beijando ainda, velho. Ai. Cara... Caralho. Essa porra é muito coisa de Deep Web, tá ligado? Já pensou que você tá na Deep Web de boa Aí você se depara com este jogo, velho Mano, você morre, tá ligado? Não tem, não tampa isso não, velho Cara, jogo curto, jogo bom Jogo de qualidade pra caralho Eu quero ver mais, velho Quando foi anunciado aqui o dezembro de 2000, cara? 14 de 12 de 2018, cara Foi tipo agora há pouco, faz pouco tempo Seis meses, praticamente Cara, eu quero ver a continuação disso aqui, mano Quero ver a continuação disso, velho Mano, o visual disso aqui foi surpreendente Eu acho que foi um dos jogos mais visualmente bem feitos Que eu já vi na minha vida, tá ligado? Os sons dele foram fantásticos Criou toda uma atmosfera bizarra Pena que não acontece, tipo, muita coisa, tá ligado? Mas aparentemente isso aqui realmente é só um frico mesmo Bom, eu me caguei Confesso pra vocês, até porque não é muito difícil assim Eu me cagar, mas isso aqui conseguiu fazer um trabalho ótimo, tá ligado? Galera, se vocês gostaram desse jogo aí, desse vídeo Deixem o like aí embaixo Vídeo mais curtinho que o normal Afinal de contas, às vezes a gente pega uns joguinhos mais curtinhos mesmo Mas esse aqui foi de arrepiar a boca do balão, velho Adorei, gostei pra caralho mesmo Bom, então a gente se vê no próximo vídeo, galera Não se esqueçam aí de acompanharem as nossas redes sociais O servidor do Discord tá aqui na descrição Fanpage do Facebook tá aqui na descrição E você também pode me seguir no Instagram aí Pra ver coisas bonitas como essa aqui Que você tá vendo na tela agora Olha que coisa linda, cara Olha que coisa bonita, velho Dito isso, meus queridos e minhas queridas Eu vou ficando por aqui, então Falou, até o próximo vídeo Caralho, nossa Um beijo, é nóis Um gorro e tchau Falou Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma